Bom, o que eu posso falar do PELD? O PELD foi muito importante para a minha formação como biólogo. Primeiro, na parte da graduação, o PELD já pôde me oferecer algumas experiências incríveis. E agora no mestrado também isso continua. Mas o PELD pôde proporcionar, acho que não só para mim, mas para todos os alunos que tiveram oportunidade de ir até a base, de participar das coletas. Ele dá a experiência da prática para a gente, de a gente ir a campo, de a gente participar das coletas, de a gente poder entender como o ecossistema está funcionando, como é a região que a gente coleta, como é a região que o PELD trabalha há tanto tempo. Ele te dá a oportunidade não de você apenas pegar os dados e trabalhar com eles, mas você ter a oportunidade de entender como que é o local, como que é o lago, como que é o rio, como que é o ambiente que você está estudando. Isso é muito importante para nós cientistas, não somente chegar com a planilha de dados lá e começar a mexer, mas a gente entender como que o nosso, como o ambiente ele se comporta. E o PELD ele dá essa experiência, ele dá essa oportunidade. E além, claro, da experiência de fazer as coletas, da prática, que muitas vezes a graduação não nos oferece, por questão de recurso, etc., o PELD acaba proporcionando para a gente essa experiência. E além, claro, dos dados. O PELD já vem há muitos anos fazendo coletas trimestrais, bimestrais, e que geram um banco de dados gigantesco e que dá a oportunidade de a gente fazer trabalhos fantásticos, como já foram feitos muitos. E eu tenho certeza absoluta que ainda vão continuar sendo feitos. Agora, no mestrado, várias pessoas estão trabalhando com dados do PELD. Então, esse programa é fantástico e é um privilégio poder fazer parte do PELD e poder fazer parte, poder ter participado e continuar participando do PELD. Porque ele, sem dúvidas nenhuma, ele é e continua sendo essencial para a nossa formação como biólogo, como cientista, como futuros professores, ou qualquer outra área que a gente for seguir dentro da biologia. Eu tenho certeza absoluta que o PELD vai continuar sendo essencial e fantástico para a nossa formação, para sermos ótimos profissionais lá na frente. Mas eu acho que é isso. O PELD é muito bom e espero que continue por muitos e muitos anos ainda, gerando dados, gerando pesquisa, gerando oportunidade dos alunos aprenderem e viverem a parte prática da ecologia. É isso.